Música Salve rapaziada Trazendo um vídeo pra vocês Vídeo de tutorial como fazer miniatura de crossfire rapaziada É miniatura pra quem não sabe É Tubinei Mas eu gosto de chamar de miniatura E é isso, é isso, vamo lá Você vai tá precisando do Photoshop ai, CCC Tá deixando ai o link do vídeo Como baixar ele Na descrição ai Sobre ele, papum Aí você vem aqui no arquivo, ó Vem no novo Tome um minuto rapaziada Você deixa a largura 1280 Altura 720 Pique-se esses daqui mesmo É... Deixa assim ó, como é que tá rapaziada Pra fazer a miniatura deixa assim ó Dá um OK Aí Aí vai tá vai vai aparecer a camada assim ó Aí vocês vem no print da arma que vocês querem botar Eu vou botar um print da arma aqui que já tem Dá uma aqui ó Só guardar um pouco rapaziada Vocês ajeitam a arma direitinho ó, bota na... Bota tudo certinho aqui ó, ajeita Aqui ó, rasteriza a camada Vem, clique aí, inserir Vou tá deixando o... O pack desse estilo ai ó Certo assim ó, ó Ajeita certinho no pack pra ficar como o Mc Nelson E aí Apo um Ó, vocês estão vendo aqui aqui Esse é um tom Queitadinho Tá, queitadinho agora rasteriza a camada Vem aqui ó Luz direita Vem aqui no normal Luz direita Vem aqui no normal Vem aqui deu um efeito assim maneiras Vamos aqui no... Aqui bota aqui ó... Tem a ficar muito escuro. Bota mais ou menos assim ó... É, dá um desfote aí. Vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Ficou mais ou menos assim ó... Deu pra como... Estilo maneiro. Aí vocês vem aqui nesse quadrado. Aqui ó... Um quadrado aqui ó... Ferramenta de... Leteiro... Letangular. Vocês vem ó... Não, faz mais pequena. Assim ó... E uma nova camada. Vem aqui ó... Criar uma nova camada. Aí você aperta o alt... E aonde que apaga. Aí... Vai criar tipo um negócio desse daí ó... Aí vocês vem no estilo... De back. Eu vou tá também deixando... O... O link aí do vídeo pra vocês baixar. E... Ó... Vocês vem aqui e dá dois cliques na camada. Tira o brilho interno. Aí vocês vem e dá um ctrl J. Aperta o ctrl T. Aqui. Bota aqui em cima. Melhor rapaziada. Eu vou... Vou botar esse efeito aqui no... Se não ficar uma abóbora. Dá esse amarelinho aqui. Tira a sombra projentada. Projentada. Dois. Aí vocês vem aqui ó... Na camada. Vem no filtro. Vem no... Desfoque de caixa. Eu vou deixar assim mesmo. 179. Vem no outro também. Desfoque de caixa. Pronto. Esse aqui tu bota mais pra baixo. É... Mais ou menos aqui ó... Aqui lá pode... Deixa do jeito que você quiser. É... Aí vocês vem. Clica aqui ó... Vem inserir. Bota... Eu vou tá deixando... Essa imagem aí. O que vocês quiserem. É ele. Vai dar como? Efeito simbala. Mais ou menos aqui ó... Deixa aí pronto. Asteriza ela. Agora dá um contra. E clique em todas as camadas. E dá um ctrl G. Ctrl G. Pra... Pra agrupar. Pronto. Pronto. Ficou Mac. É o que Nelson. Agora vamo pro texto. Eu vou botar assim rapaziada. É... Bish. HL. E. Me. Chamaram de. A. A. Vem aqui ó... Pum. Criar outra. Bota assim ó. Agora vem aqui ó. Criar outra. Bota assim em hack. A. A. Grandinha assim ó. Dá o ctrl T. Bota assim ó. Desse tamanho. Vem aqui na. Nessa. Falava aqui. E. Mais ou menos desse tamanho. Bota aqui em cima. Pra dar um efeito. Aí vai lá e... Boa. A. Muitos. Estilo de pack. A. Faz ficar meio esquisito. Bota. Mais ou menos assim ó. Bota aqui. Pra baixo. Bota aqui. Aí vocês. Bota aqui. Mais ou menos assim. Cima. Bota mais ou menos assim. Coisa mais um pouquinho ó. Deixa assim ó. Que bom. Efeito maneirinho. Só que. Eu acho que. Não combina muito. com os amarelinhos vou botar esse aqui vou deixar esse daqui rapaziada esse daqui combinou viu que já está quase pronta já ficou como? tira no Nelson agora vem aqui e vem e bota a seta vai ficar melhor que o Nelson bota aqui chamaram e aperta aqui dá o ctrl j nela ctrl t bota para baixo aí eu tenho que ir com a horizontal e vertical tira ela pronto ó, viu que está quase Nelson só falta só botar ela do outro lado na árvore dá um ctrl aqui ctrl j para ctrl j para pum ó, tem a bola aqui ó, mais ou menos aqui vertical horizontal tira ela ó, viu que é, assim já está pronto rapaziada esse foi um vídeo bem rápido aí rapaziada foi um vídeo bem rápido espero que vocês gostou aí rapaziada deu para vocês entenderem e se você gostar deixa o like aí rapaziada vamos bater a meta de 50 likes nesse vídeo aí e se você não é inscrito no canal já se inscreve aí ó ativa o sininho de notificação aí para ficar por dentro de tudo rapaziada e compartilha para os seus amigos compartilha aí vai estar ajudando muito o canal o canal está crescendo aí tamo junto só tenho que agradecer vocês e galerinha e para sinalizar aqui ó para salvar vocês vem aqui ó salvar para é vem aqui ó basta aqui ó ajustar a tela bota aqui ó jpz e dá um salvar e bota onde que vocês querem salvar dá um pronto depois é só botar lá no youtube lá quiser botar e é isso é isso esse foi o vídeo aí espero que vocês gostou é nóis tamo junto e o vídeo vai ficar por aqui e tchau 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 tchau